E aí galera, beleza? Sou eu, Sakura Prongs. E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer o brinco do Zoro de One Piece. Alguns de vocês já estavam pedindo esse brinco, mas especificamente essa pessoa me pediu muito, 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 muitas vezes esse brinco. E eu pensei, ué, por que não? Como eu recebi vários produtos da Tech Bond, um dos produtos que eu queria explorar com vocês é a Araldite. Uma massa epóxi. Eu nunca trouxe no canal antes massa epóxi. Então vai ser uma ótima introdução para vocês. É um material muito interessante de se trabalhar e principalmente ele é resistente. Ideal para essas peças que tem que ser um pouquinho mais resistente por causa de impacto e atrito. Eu vou colocar esse vídeo na dificuldade de iniciante. Apesar de trabalhar com a massa epóxi, que pode ser um pouquinho mais complicada de se trabalhar, ele é um tutorial muito simples de fazer. Uma peça muito simples de fazer, um tutorial super fácil de seguir. Então eu tenho certeza que você vai conseguir. Bom, para começar a fazer esse brinco, eu primeiro tentei pensar em dois métodos diferentes. O método tradicional, para quem tem olho de afurada, e o método de brinco de pressão. Que foi o que muitos de vocês têm dúvidas e ficam me pedindo em relação ao brinco do Tanjiro, que a gente lançou faz algum tempo atrás. Então, para isso, eu peguei a minha caixa de bijuterias e coisas de artesanato que eu tinha e selecionei tudo que poderia ter um potencial. No caso, eu acabei utilizando disso tudo que eu separei apenas o par de brinco de pressão prateado que está no meio. Esse aqui que eu estou pegando agora. Apesar de eu só ter dois deles, eu só fiz um brinco, um dos três, de pressão, que é mais para ter um exemplo. Esse par de pressão que eu já tinha aqui, eu não faço ideia onde eu consegui ele. Mas você consegue brincos de pressão ou outras bases para fazer outras coisas em lojas especializadas em coisas de bijuteria ou coisas de artesanato. Aqui na minha cidade, eu também não tenho muito acesso a essas coisas. Então eu tenho o costume de comprar online. Então é uma dúvida muito comum das pessoas falarem, ah, na minha cidade não tem essas coisas. Pois é, na minha cidade também não tem e eu estou acostumada a comprar online. Para fazer o brinco tradicional, eu estou utilizando esse arame dourado que eu também comprei em alguma loja especializada em coisas de artesanato. Ele é razoavelmente resistente, por isso ele vai manter o formato redondo que eu estou modelando nele. Para isso, eu estou utilizando alguma coisa redonda para que eu possa curvar o arame em volta. E eu vou precisar fazer isso três vezes, porque eu preciso de três brincos. Depois, é só cortar com alicate de corte, bastante cuidado, as bordas em excedente, até você ficar apenas com um círculo de metal. Estava tentando cortar com delicadeza e não estava rolando, né? Aí eu ajusto com um alicate para ter certeza que as pontas estão para dentro. E é isso. Assim eu tenho uma argolinha. Eu vou precisar repetir ela várias vezes. Eu tenho as duas argolas de pressão, no qual eu vou usar uma só. E as três argolas que eu fiz com o meu arame dourado. Agora, eu peguei um pedaço de arame comprido, desse mesmo do dourado, do comprimento que eu quero que mais ou menos fique os penduricalhos do brinco. E em uma das pontas, com um alicate próprio para fazer pequenas voltinhas, ele é um alicate que é redondinho na pontinha, eu utilizei ele para fazer uma voltinha na parte de cima. Assim, eu vou ter um pedaço de arame que é comprido e na parte de cima tem uma pequena voltinha. Essa voltinha vai servir para encaixar esse pino na minha argola que eu fiz. Assim, eu posso modelar o meu brinco em cima desse pedaço de arame e ele vai conseguir encaixar no redondo de arame que eu fiz anteriormente. Eu tenho que repetir isso quantas vezes eu precisar. No caso, se for fazer o brinco dele, são três vezes. Se você quiser me seguir nas minhas outras redes sociais, eu uso bastante o Instagram. E o pessoal do Instagram já sabia que esse vídeo estava para sair. Então, se você quiser saber com antecedência o que vai acontecer, me segue lá no Instagram. Agora, eu estou pegando a Araldite da Tecpond e eu estou recortando um pedaço dela para utilizar. A massa epóxi é uma massa que só vai funcionar para você poder utilizar ela depois que você misturar duas partes iguais. Por isso, eu gosto de fazer assim. Eu corto um lado, depois eu junto o outro lado com esse cortado e tiro o excedente. Assim, eu vou ter dois pedaços iguais. Aí, você tira o papelzinho que vai em volta dela para proteger e você vai misturar. Se você não tem familiaridade com essa massa, ela pode ser um pouquinho dura para se mexer e um pouquinho dura para conseguir a consistência correta. Um pouquinho de paciência você consegue fazer com que ela fique totalmente homogênea. Como cada uma das partes das massas tem uma cor diferente, é fácil de você saber quando ela está homogênea ou não. E se você tiver pele sensível, eu recomendo que você utilize luvas para fazer esse processo. Eu estou acostumada e não tenho sensibilidade nas mãos. Mas ela é uma massa que pode causar alergias em quem não tem costume ou que tem a pele mais sensível. Muitas pessoas preferem misturar a massa, a massa epóxi, com luvas. Então, eu recomendo. Uma luvinha plástica cirúrgica é o suficiente para você conseguir proteção ao misturar essa massa. Quando a massa estiver começando a ficar homogênea, você vai reparar também que ela vai ficar um pouquinho mais macia de se mexer. E quando você for fazer uma bolinha com as mãos, você vai reparar que ela vai fazer uma bolinha bem, bem lisinha. Você consegue um acabamento super lisinho, super bonito de se ver, até meio brilhante com essa massa. Depois que ela está completamente homogênea. Porém, é interessante lembrar que você tem um tempo só de duas horas para mexer nessa massa. Com o teste que eu fiz, com certeza uma hora e meia. Depois disso, ela já fica bem difícil de você poder modelar. Depois que eu fiz a minha mistura da Araldite, eu estou me segurando para não falar Aralmite, eu fico juntando Araldite com All Might. Ok. Eu vou fazer uma bolinha, vou transformar essa bolinha no formato de coxinha e vou alongar esse formato de coxinha. Eu preciso conseguir esse formato de gota que tem no Brinco do Zoro. Então, para isso, eu vou acertando o volume da massa e tirando o excesso, até eu estar completamente satisfeito. Eu vou fazer com um pedacinho de massa primeiro, para eu ter noção de quantas massas e quantos eu preciso. Uma coisa que eu acabei fazendo nesse processo, eu acabei fazendo uns 5 ou 6 desse formato. Porque eu queria poder depois escolher o melhor, o que eu achei que tivesse ficado com o melhor acabamento. Como eu acabei misturando bastante massa, eu pude não só fazer todas essas gotas, mas também sobrou massa para depois eu fazer um outro teste de uma outra peça que eu estava fazendo. Então, se você quiser, você pode misturar bem pouquinho por vez, para você ter mais tempo de mexer nas massas, né? Para que elas não sequem tão rápido. E aí, você sempre pode misturar mais massa, se você precisar. Depois que eu fiz esse formato de gota alongada, eu vou pressionar ela contra o meu palito de arame, né? Esse arame que eu modelei anteriormente. E eu quero colocar o arame dentro dessa gota. E aí, eu vou rolar ela. A melhor forma possível para eu fazer esse formato, né? E conseguir rolar ele na mesa, ou numa superfície reta, e ter certeza que eu estou deixando ele mais lisinho possível, não é fazer isso na mesa. Porque a ponta desse meu arame tem uma voltinha. E essa voltinha vai ficar fazendo com que essa peça acabe rolando torta. Então, para isso, eu recomendo que você use a própria caixinha da Orodite e da TechBond para fazer isso, deixando esse ganchinho que a gente fez para o lado de fora da nossa caixinha. Enquanto a gente utiliza o resto da nossa caixinha, né? O resto do comprimento da nossa caixinha, para poder deixar a nossa peça lisa. É um truquezinho bem simples, mas que vai facilitar bastante a sua vida para fazer esse formato. Você tem que alisar ela o máximo possível. Mas não se preocupa com pequenos detalhes, porque por mais que essa massa seja super resistente, ela é facilmente lixada depois. E é o que a gente vai acabar fazendo mais para frente. Eu fiz com todos eles e deixei secando eles de pendurado. Assim, eu não corro o risco da massa achatar. Então, eu passei eles pela própria argola que eu tinha feito anteriormente, e pendurei eles num lugar aqui na minha janela para eles secarem. Outra coisa que você pode fazer também é utilizar água para deixar a peça o mais lisinha possível. Ele aceita muito bem. E você ainda pode fazer assim. Você modela um pouco, espera ele começar a secar, e depois você vem alisando ele antes da cura da massa estar completamente feita. Você tem um trecho ali entre estar quase curado, que é ótimo para você acertar com água qualquer pequeno defeito. E se você já está assistindo vários vídeos em sequência e ainda não se inscreveu, pô, sacanagem. Se inscreve aí, aproveita e ativa o sininho. Ajuda bastante a gente, e você não vai perder nenhum vídeo aqui no canal. A gente upa vídeo todo domingo às 19 horas. Agora que eles estão completamente secos, e para isso eu esperei 24 horas para ter certeza que eles estavam completamente curados, eu peguei uma lixa de madeira 150 e comecei a passar neles, para ter certeza que eles vão ficar bem lisinhos. Outra coisa que eu fiz que eu acabei não filmando, é esses pequenos bolinhas com um furinho no meio que está ali em cima. Eu fiz uma um pouquinho mais larga, para poder passar na argola do meu brinco de pressão, que é mais largo, e umas mais fininhas que vão passar nas minhas argolinhas normal. É outro detalhe que também tem no brinco do Zoro, e eu também fiz utilizando massa epóxi. Para finalizar eles, eu só lixei eles retos, né? Cada lado deles reto na minha lixa, para ter certeza que eles iam ficar bem bonitinhos e parecer mesmo uns disquinhos, né? E como você pode ver, é bem fácil de lixar. Ela faz um pózinho fino, então usa uma máscara, para que você não corra o risco de respirar esse pózinho fino, e mantenha sempre a sua mesa limpa, para ter certeza que você não vai espalhar esse pózinho de sujeira pelo seu ateliê, pelo seu quarto, alguma coisa assim. E essa peça, em específico, ela tinha um pedacinho de massa sobrando próximo da argola, que estava dificultando dela entrar na argola. Então, com o estilete bastante cuidado, eu consegui remover esse material extra, né? E deixar ela com um acabamento mais bonito. Toma bastante cuidado quando você estiver mexendo com o estilete, e sempre afia a sua lâmina, para ter certeza que a sua lâmina tenha o maior tempo de uso possível. Eu lixei todos os pedacinhos que eu precisava lixar, e aí eu vou preparar essas peças para pintura. Então, aqui estão todas as minhas peças. Vocês podem ver que eu fiz mais do que eu precisava de gotinhas, né? Que eu quero ter certeza que eu posso escolher o melhor três, e eu vou prender eles num fiozinho, para que eu possa pintar eles com tinta spray. Eu acho que vai ser a tinta com a melhor cobertura, e vai ser rápido o processo, e ela vai ficar por igual, sem eu ter que me preocupar com marcas de pincel. Então, eu peguei uma linha normal, e eu fui passando por dentro das argolinhas, e dando um nozinho, só para ter certeza que, enquanto eles estivessem secando, eles não fossem todos ficarem juntos, né? Por causa do peso, todas as peças se juntarem, e aí encosta tinta úmida com tinta úmida, não dá muito certo. Depois que eu tinha todos eles separados, eu levei lá para fora para pintar. Como eu vou utilizar a tinta spray da Tec Bond, eu recomendo que vocês usem também máscara, e façam num lugar arejado. Então, eu estou utilizando a super cola da Tec Bond, e uma dica bem interessante para você, é bater, né? Misturar a tinta desse jeito. Não faz aquele de cima para baixo, porque você pode acabar machucando o gatilho, de cima de onde tem o spray da tinta. E aí eu cobri toda a bancada de trabalho, para ter certeza que eu não ia sujar as coisas que estavam atrás, com papel, papel de rascunho, que eu tenho aqui salvo. E aí, de longe, com pequenas espirradas, eu fui cobrindo a peça. Eu cobri de um lado, depois eu virei, cobri do outro lado, e sempre um pouquinho por vez, e não muito próximo da peça, porque senão você pode fazer gotículas, e fazer marcas, e acúmulo de material, é desnecessário. E aí, depois estava completamente seco, eu montei o meu brinco, que é basicamente passar os pinos nas argolinhas, e é isso, foi assim que ficou a nossa peça. E se você quiser apoiar a gente, você pode se tornar um polvinho. Os polvinhos são os membros aqui do clube de canais do YouTube. Tem um botão aqui embaixo, seja membro. Vai lá e dá uma olhada. E muito obrigada a todos os nossos polvinhos lindos e maravilhosos, que vêm ajudando a gente aqui no canal, a continuar trabalhando com a internet desde o ano passado. Muito obrigada a todos vocês, que resolveram se tornar um polvinho, e apoiar o nosso projeto. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, tirado dúvidas de como trabalhar um pouquinho, pelo menos, com a Massa Epox Araldite, da Tech Bond. E, deixa aqui nos comentários, que próximo tutorial vocês querem ver. Eu ando atendendo bastante os pedidos da galera dos comentários, e eu tento responder todos os comentários, mas, com certeza, eu vejo todos eles. Então, deixa aqui embaixo que outro tutorial você gostaria de ver aqui no canal, que eu vejo e faço pra você. É isso, gente. Muito obrigada e até a próxima.